Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Por mais que tenham procurado fazer homenagens adequadas, digo que foi pouco. Sob o ponto de vista de uma visão global, essa bola azul que paira no espaço está em dívida com o sexo feminino. Em muitas nações, que tristeza, elas ainda passam por mutilações absurdas, são impedidas de dirigir, exercer profissões dignas, ter a liberdade de ir e vir, entre outras aberrações. São tratadas como um objeto, um bicho qualquer. No Brasil, apesar dos esforços e avanços, ainda precisamos de leis e delegacias especiais para conter abusos, crimes e injustiças. O machismo brucutu ainda faz com que o maior perigo esteja dentro de casa. Olho no olho, não é a celebração de um dia, uma semana ou um mês que será capaz de fazer diferença e justiça às mulheres. Isso vai acontecer quando todos os homens entenderem o que significa ser homem, essência que passa pelo respeito e pela ética em todas as relações, em especial com as mulheres. Isso em qualquer circunstância.